O marco temporal, tá uma briga ainda, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Na sua avaliação como especialista nessa área, dá pra chegar a um consenso pegando a contribuição dos dois entes, tanto do Judiciário quanto do Legislativo? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Yasmin, muito obrigado, é um honra poder participar aqui. Essa questão é muito relevante porque ela reflete no direito de dezenas ou talvez centenas de milhares de pessoas de produtores rurais pelo Brasil. O marco temporal é uma discussão sobre a ampliação das áreas de terras indígenas, de territórios indígenas no Brasil. Nós já temos mais de um milhão de quilômetros quadrados, mais de 14% do território que já é destinado às áreas indígenas, que é uma área bastante suficiente já, mas há uma discussão, uma disputa para se praticamente dobrar essa área. E quando a gente fala dessa discussão entre o Congresso e o STF sobre essa ampliação, o que é o cerne da questão? Diz respeito ao seguinte, nós vamos reconhecer como território indígena apenas aquilo que eles já estavam na área a partir da Constituição Federal de 89 ou poderemos estender para outras áreas que seria de 89 para trás, sem o prazo determinado. E aí a gente entra num subjetivismo muito grande, porque basicamente há 500 anos era tudo dos índios. Então, aonde que você vai poder dizer que era dos índios ou não era? E aí o problema que você tem, Asmin, imagine que você tem uma casa há 40 anos que você mora nela, você chegou, comprou ela, pegou a escritura, estava registrada no cartório, e aí de repente chega uma ordem judicial para você e fala, olha, você vai sair daqui porque agora nós constatamos que há 40 anos atrás, há 50 anos, isso aqui era dos índios e agora a gente quer reconhecer que de fato é e nós vamos demolir sua casa e você tem que devolver. Basicamente é isso que vem acontecendo. E até então a disputa que a gente tinha não era uma forma adequada de se resolver o problema. O judiciário estava ali numa disputa 880. Ah, vai se permitir ou não vai se permitir? E sem pôr um ponto final, porque na medida que o STF já tinha decidido no ano passado que poderia estender esse reconhecimento de novas áreas, você prosseguia aí com centenas, com milhares de ações por todo o Brasil, discutindo em cada estado, em Goiás, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, praticamente no Brasil todo, esses pequenos problemas em cada região. Ah, mas essa área específica vai ser ou não vai ser de índio? O que o STF fez agora, através do ministro Gilmar Amendi, eu entendo que foi a primeira medida que houve em todo esse debate, em toda essa problemática durante todos esses anos, que pode se levar à solução efetiva e adequada do problema, que é através da conciliação. O ministro falou, olha, não vai ser eu através de uma canetada que vou decidir, não vai ser o STF através de uma canetada que vai decidir o que é o melhor ou não para o Brasil e como vai resolver. Eu quero estabelecer que uma comissão, essa comissão que vai ter representantes aí de todas as partes representadas, dos índios, dos estados, do município, da união desses produtores rurais, essa comissão é que vai estabelecer um consenso para se colocar um ponto final nessa história, para se resolver definitivamente o problema em todo o Brasil. Então é algo que não vai ser simples, tanto é que iniciou-se nessa semana com previsão de haverem novas reuniões de conciliação até dezembro desse ano e, particularmente, eu entendo que, por mais que pareça um prazo muito longo de negociação, dada o nível de complexidade e de detalhes que terá que haver nessa resolução consensual desse problema, é provável que se estenda mais essa negociação. Mas o mais importante é, e eu entendo que estamos no único caminho adequado para se resolver definitivamente de uma forma que consiga atender bem os interesses de todas as partes que estão envolvidas nesse conflito, e que são muitas, não são poucas. Enquanto isso, enquanto esse conflito de interesses ou de competências não consegue, não se chega a uma solução, como é que fica essa questão da demarcação? O que deve prevalecer enquanto não há essa solução pacífica para o tema? Neste momento foi suspenso, todos os processos no Brasil estão suspensos justamente para evitar que o problema fique ainda mais inflamado ou que você gere prejuízo para alguma das partes envolvidas. O Supremo entendeu que seria prudente essa suspensão de todos esses processos até que haja essa resolução da tentativa de conciliação. E aí, a partir daí que vai começar essa conciliação. Mas quem tem aí, por exemplo, na justiça alguma ação, ela vai ter que esperar, não tem jeito, vai ter que esperar essa solução e da forma como está, não tem muita saída, é esperar mesmo, né, doutor? É esperar, exatamente. E antes dessa decisão que suspendeu, nós ficamos ali num período de um limbo que foi muito dramático para muitos produtores, porque começou a haver ali cumprimento de ordens judiciais em fazendas, nesse contexto que eu te falei, fazendas aí que o produtor foi lá, colocou todos os recursos de uma vida, trabalhava ali a vida inteira, criou sua família ali e de repente chegou e falou, não, isso aqui há décadas era dos índios, agora nós vamos tirar você daqui. E aí nós vimos cenas muito tristes de produtores judiciais sendo expulsos das suas propriedades, retirando ali o gado à força, sem terem para onde ir. E neste momento foi determinada essa suspensão justamente para se evitar esse risco de danos para essas pessoas que estão envolvidas nesses litígios. Essa nossa conversa aqui, o senhor avalia que existe lá em dezembro, quando chegar lá em dezembro, da forma como está feita, está sendo traçada a negociação, porque nessa primeira audiência não ficou muito, não teve muita solução do problema, lógico, é a primeira audiência, se a gente está falando em agosto e vai até dezembro ainda tem muito chão a ser percorrido, mas tem algumas sinalizações, por exemplo, os representantes dos indígenas estão um pouco insatisfeitos com a forma como está sendo adotado, tem parlamentar que é da bancada ruralista dentro do Congresso que quer que prevaleça o entendimento do Congresso. Na avaliação do senhor, como especialista nessa área, tem alguma sinalização de como a gente pode chegar em dezembro, o que pode ser resolvido e desenhado até dezembro? Olha, é algo complexo, assim, da gente conseguir prever o que vai ter até lá, eu acredito que vai conseguir se avançar em muitos pontos, porque é um problema que não é só um sim ou não, ou um meio termo, você vai ter que avaliar cada situação, cada território indígena que nós temos pelo Brasil, e são muitos, sobre a possibilidade de expansão, e aí esse núcleo de conciliação, essas pessoas que estão representando ali, elas vão ter que sentar e analisar com a lupa mesmo cada detalhe, olha, aqui tem essa área indígena aqui que a gente está pensando em avançar sobre uma área aqui de 200 fazendas, e aí vai ter que ter um consenso, espera aí, não, sobre 200 fazendas não vai ter, mas sobre 100, ou sobre 50, ou sobre 20, a gente entende que isso aqui vai ser adequado, vai ser satisfatório, então, a dificuldade, a complexidade está em conseguirem aprofundar em cada mínimo detalhe ali de cada problema que está existindo, e o nosso país, ele tem uma dimensão continental, para você ter uma ideia, só do que a gente já tem hoje de território indígena no Brasil, é uma área superior à Inglaterra e à França, e o que quer se aumentar seria mais uma área praticamente equivalente como essa, então, o nível de discussão envolve muitas pessoas, muitos detalhes, e eu acredito que, então, até dezembro nós teremos um avanço muito significativo, vai se conseguir chegar a um consenso de muitos pontos, agora, a questão que nós vamos ter é se haverá essa capacidade realmente de colocar um ponto final, diante dessas forças opostas que você acabou de destacar aí, eu acho que vai depender muito da capacidade dos representantes de negociação, de realmente disporem de alguns pontos, de renunciarem aquilo que seria a expectativa de alguns direitos, porque o acordo é isso, envolve duas partes ali renunciando direitos que acreditava que teriam, para conseguir chegar nesse denominador comum, e que é um problema histórico, de certa forma, não é um problema recente no Brasil, essa questão da disputa de terras entre o que seria uma terra privada, o que seria do índio, é algo aí que a gente avança por séculos, né, então é algo que realmente não vem de agora, é algo que agora focou entre o Congresso e o STF, esse embate, mas, sem dúvida alguma, é um embate histórico que a gente vivencia no Brasil.